Oi pessoal, hoje eu venho com uma receita muito fácil, prática e rápida. É uma receita de um bolo simples que eu asso no micro-ondas em 13 minutos. Então eu vou passar para vocês os ingredientes aqui. Aí quem quiser pode também estar colocando um pouco de chocolate granulado na massa, colocar um pacote de coco ralado, vai muito a gosto. Então eu vou passar a base da massa. Então fica na criatividade de vocês aí. Bom pessoal, os ingredientes são 3 ovos, eu estou usando o copo americano de medida, meio copo americano de óleo, dois copos americano de açúcar, dois copos americanos de farinha de trigo, dois copos americanos de leite e uma colher média de fermento em pó. Eu tenho essa forminha aqui que é própria para micro-ondas. Então eu vou assar nela e vou mostrar para vocês como que eu unto essa forminha aqui. E eu tenho pessoal, essa tigela, que é tigela batedeira da Tapoeira. A minha é bem velhinha já, ó, ela é assim. Ela tem esses, esses negocinhos assim em volta todinha dela, né? É da Tapoeira e ela é uma tigela batedeira que chama. Eu vou fazer nela, porque eu vou aproveitar e vou mostrar para algumas meninas que tem e nunca usou assim. Mas vocês podem misturar todos os ingredientes com a colher mesmo. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço usando essa tigela aqui. Vocês podem estar mexendo os ingredientes com uma colher e colocar para assar. Então o primeiro passo, pessoal, é colocar os líquidos que seriam os três ovos, meio copo americano de óleo, dois copos americanos de leite. Então, no caso, quem for usar uma colher para estar misturando, nesse momento aqui começa a misturar com a colher. O que eu vou fazer? Eu vou tampar a minha tigela. Vedei. Vou apertar o meio e vou aqui soltar o ar. Soltou o ar, vedo de novo. Então, ela está fundinha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou apoiar um dedo. Vou apoiar um dedo aqui, o outro aqui, ó. E vou chacoalhar. Aí eu venho, ó, apoiando aqui nesses negocinhos aqui do lado. É bem simples, ó, pessoal. Misturei, ela inchou aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou soltar um pouquinho. Soltou o ar, tampo de novo. E vou fazer a mesma sequência. Terminei de misturar, pessoal. Agora eu vou abrir. Ela não cai nada fora. Ó. Os líquidos estão batidos. E agora eu vou vir com dois copos de açúcar. Dois copos de açúcar. E os dois copos de trigo. E vou tampar de novo. Presta bem atenção pra vedar bem, ó. Tampou. Aqui no meio, vocês vão segurar e vai abrir só essa pontinha, ó. Soltou o ar. Vedou. A minha já é bem antiga, mas ela veda muito bem, não vaza nada. E a gente, pessoal, vai estar chacoalhando de novo essa tigela. Então a gente vai chacoalhar, ó, com a farinha e o açúcar e já os líquidos. Tira o ar. E volto a chacoalhar de novo. Terminamos de chacoalhar um pouquinho. Agora a gente vai tirar a tampa. Vou pegar uma espátula pra mim ver como que tá. Ó. Ela tá bem misturada já. Agora eu vou colocar uma colher média. Uma colher média de fermento. Lembrando que vocês podem tá mexendo com a colher mesmo. Agora eu vou tampar e vou mexer mais um pouquinho. Bom, pessoal, terminamos aqui de mexer. Agora eu vou tirar o ar. Então ficou assim a nossa massa. Agora, pessoal, eu vou untar essa forminha aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. E já deixo a dica pra quem usa... Pra quem assa as coisas no micro-ondas, usa, né, os produtos da Tapu Air pra micro-ondas. Já deixo a dica aí de como untar. Eu vou colocar aqui nessa forminha um pinguinho de óleo. Então, ó, pessoal, coloquei aqui um pouquinho de óleo. E agora eu vou colocar um pouquinho de água. Essa forma aqui não tem tampa. Mas quando tem tampa, a gente tampa e mexe essa água. E depois joga fora e já fica untado, ó. Bom, pessoal. Já joguei a água, ela fica toda untada certinha. Agora, a gente só vai pegar a nossa massa do bolo e vai colocar aqui. Não tem segredo nenhum. Deixa eu pegar um negocinho pra raspar. Nessa massa aqui, pessoal, eu tô fazendo ela simples. Mas vocês podem colocar também chocolate granulado. Um pouquinho e mexer. Vai a gosto. Então, agora a gente vai assar no micro-ondas. Já coloquei aqui meu bolo pra assar. Agora a gente vai colocar aqui, pessoal, 13 minutos. E, ó, 13 minutos. Coloquei 13 minutos e agora a gente vai ligar. E vai deixar assando. O meu micro-ondas, ele é mais fraco. Então, vai 13 minutos. Mas esses micro-ondas que é mais potente, coloca uns 10 minutos que eu acho que já fica bem assadinho. O meu micro-ondas, ele tá na potência máxima. Então, são 13 minutos na potência máxima. Mas, lembrando que esse micro-ondas aqui, ele é mais fraquinho relacionado aos outros micro-ondas grandes. Então, quem tem uns micro-ondas aí potente, coloca uns 10 minutos, dá uma olhadinha antes pra ver, né? Como se fosse um forno mesmo. Então, aqui eu vou deixar assar. E, quando tiver mais ou menos pronto, eu mostro pra vocês. Já tá faltando quase 5 minutos. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, o nosso bolo tá ficando assim. Tem que tá sempre de olho pra não deixar ele assar demais. Ainda falta um pouquinho. Aqui o meu micro-ondas, eu já sei que é 13 minutos certinho. Então, agora, ó, daqui a pouco termina. E eu já volto mostrar pra vocês. Acabou de desligar. Deixa eu tirar aqui pra mostrar como que tá a massa. Deixa eu ver aqui, ó. Eu sempre faço esse teste aqui, ó. Do palitinho. Saiu sequinho assim, tá assado. Tá bem assadinho, ó. Se quiser desenformar, pode tirar, ó. Ó como que ele fica. Totalmente solto, ó, da forma, ó. Ó lá. Então, se quiser tirar ele daqui, pode tirar. Mas eu vou fazer uma cobertura e eu vou colocar dentro dessa própria forma aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer uma cobertura pra gente tá colocando aqui no nosso bolo. E eu sempre faço desse jeitinho aqui. Eu vou usar 200 ml de leite, uma colher de margarina, uma colher de açúcar, duas colheres de achocolatada em pó. E aqui eu tenho uma colher de amido de milho, que eu vou colocar um pouquinho de água pra diluir. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa cobertura aqui pro nosso bolo. Vou colocar leite. Margarina. O açúcar. E o achocolatado em pó. Então, pessoal, agora a gente leva ao fogo. Lembrando que aqui só tá o leite, a margarina, o achocolatado e o açúcar. Então, eu vou esperar misturar bem esses ingredientes, derreter essa margarina. E por último, eu vou diluir aquele amido de milho num pouquinho só de água, pra mim poder jogar aqui e dar uma boa engrossada nessa cobertura nossa aqui. Aqui eu diluí bem pouquinho a água, ó, aquele amido de milho, só pra tá jogando lá na nossa cobertura. Então, é bem pouquinho a água que coloco, ó. É só pra diluir. Eu sempre faço isso quando eu uso amido de milho. Então, agora a gente vai misturar lá com a nossa cobertura que já está fervendo. Então, aqui, ó, pessoal, a nossa cobertura já tá quase pronta. Falta eu colocar o amido de milho. Mas quem gosta dela mais aguadinha assim, ó, pode tá jogando no bolo também. Ó, ela já tá borbulhando. E aqui tá a nossa misturinha. Eu vou jogar aqui. E vou mexer. Rapidinho, como eu tô com uma mão só aqui, a outra tá segurando a câmera. Ó lá como que ele vai ficando, ó. É só pra ele ficar levemente firminho assim, ó. E agora eu vou deixar cozinhar aqui por uns três minutinhos, pra cozinhar bem esse amido de milho. Aqui, ó, pessoal, já está bom, ó. Ele fica assim. Bem grossinho. Agora eu vou desligar aqui o fogo. Eu sempre diluo o amido de milho. Num pouquinho de água pra jogar. Agora eu vou furar um pouquinho o bolo pra tá jogando aquela cobertura. Fica uma massa muito gostosinha. Agora a gente vai jogar a nossa cobertura de chocolate. Então aqui, ó, pessoal, a gente vai jogando. Como o bolo, ele fica solto da nossa forma, ó lá, ó. É só fazer assim que ela vai entrando nas laterais, ó. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó aqui em volta, ó, a nossa cobertura. A hora que ela esfriar, ela vai incorporar um pouquinho mais. Peraí que tá quente, ó lá, ó. Ela tá tampando toda a massa. Ó, pessoal, a massa aqui embaixo, ó. A lateral tá toda cheia de cobertura de chocolate. Então agora eu vou deixar esfriar, porque ela vai dar uma endurecida a hora que terminar de esfriar. E depois eu corto pra mostrar pra vocês. Agora a gente vai cortar o nosso bolo aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Pra assar, levou no meu micro-ondas, que ele é um pouco mais fraco, né, 13 minutos. Mas no de vocês aí, quem tem o micro-ondas potente, em 10 minutos, fica pronto aí o bolo. Então eu vou cortar aqui pra vocês verem. Ó, pessoal. Vou colocar aqui. E aí Vou mostrar aqui pra vocês como que ele fica, ó. Fica bem bonitinho, ó. Ele fica numa textura parecendo aqueles bolos puma que a gente compra no mercado. A textura dele é igual. Ele não fica aquele bolo que fica esfarelando, sabe? Ele fica bem com a textura parecendo bolo puma. O porquê, eu não sei. Pode ser que é por assar no micro-ondas, né? Então ele fica assim. Agora eu vou mostrar aqui. Ele cortadinho. Ó, pessoal. Tá muito gostoso. Deixa eu cortar aqui mais um pedacinho pra vocês. Ó. Então fica uma dica aí, pra quem quiser fazer um bolo rapidinho, não quer muito trabalho, né? Espero que vocês tenham gostado aí da receita. Quem gostou, não for inscrito, se inscreve no meu canal. Dá um joinha. Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus. Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus.